Boa noite, doutor Matheus. Boa noite, tudo certo? Estou me vendo bem? Muito bem, tudo tranquilo com você? Tudo bem? Tudo certo? Tudo certo, tudo por aí. Beleza demais. Primeiramente, Matheus, eu queria te agradecer pela participação. Muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui a conversar um pouquinho do trabalho que você conduziu. E antes da gente começar de fato, eu queria te pedir para você se apresentar para todo mundo, para quem ainda não te conhece. Bom, meu nome é Matheus, eu sou veterinário formado pela Federal de Santa Maria e terminei recentemente o meu doutorado em reprodução animal na URSS. A princípio, então, eu tive que ir falar sobre um dos meus trabalhos desenvolvidos lá hoje. Ah, então, esse trabalho que a gente vai conversar sobre hoje é fruto da sua pós-graduação? Isso, isso. É um dos meus artigos do doutorado. Maravilha. E assim, pessoal, só para contextualizar todo mundo, a gente vai discutir então sobre um artigo que, como o Matheus acabou de falar, foi fruto da pós-graduação dele. E o título do artigo são os efeitos da classificação de machos suínos de acordo com a motilidade progressiva e o desempenho em vivo de uma inseminação única em tempo fixo, que foi publicado numa revista bem conhecida na área de reprodução, a Thereogenology, e é um artigo bem recente, publicado agora no final do ano de 2020. E que só para comentar para quem nos acompanha, se vocês quiserem receber esse artigo na íntegra depois, manda um direct para a gente que a gente tem vários grupos no WhatsApp e também no Telegram, e aí a gente no final vai compartilhar esse artigo lá com todos vocês. E, Matheus, conta para mim, como que surgiu a ideia desse trabalho? Esse era o objetivo principal da sua tese? Então, a ideia surgiu no... Na verdade, eu sempre trabalhei com marchas de produtores deles em início da graduação. Então, no mestrado, a gente tinha trabalhado também, e aí eu pensei em continuar na mesma linha, e aí eu conversei com meus orientadores, na época e tal, e a gente decidiu utilizar a avaliação da repetibilidade e da motilidade, né? Como já tinha alguns trabalhos que mostravam que tinha uma certa repetibilidade e que também que isso também era visto, né? E de fácil acesso nas centrais, a ideia era tentar utilizar isso como um método para encontrar os marchas mais fétiles, né? Aham. E, assim, isso aí já está bastante alinhado com a minha primeira pergunta para você, que, inclusive, eu convido também todo mundo que nos acompanha se tiver alguma dúvida aqui e quiser perguntar para o Matheus, pode mandar aqui no chat que a gente depois passa para ele. Você falou, né? Acabou de falar que vocês dividiram os machos e no próprio resumo vocês falam que dividiram eles de acordo com com essa alta ou baixa capacidade de preservação. E você poderia explicar para a gente como que foi feita essa divisão dos machos? Sim, sim. Então, a gente pegou 32 machos inicialmente e realizamos três coletas consecutivas, né? No caso, três semanas seguidas, uma coleta por semana desses machos e avaliou uma utilidade progressiva, no caso, né? Seria aqueles esponatozoides que têm movimento com uma velocidade mais rápida em relação aos outros e mais linear também. Então, a gente conseguiu separar os machos que tinham uma maior motilidade ao quinto dia no BTS, que é um diluente utilizado até três dias e conseguiu separar esses machos de alta com uma facilidade maior. E conseguimos separar também os seis piores machos em relação a esse parâmetro, né? Então, a gente utilizou isso para fazer a separação dos machos. E você até comentou aqui também que vocês utilizaram 32 machos. Eu acredito que quem tem experiência em trabalhar com machos, a gente sabe que é um número elevado até não é tão simples de você achar. E como é que você, onde vocês fizeram essa pesquisa, essas instalações? Foi na própria universidade ou vocês tinham alguns outros parceiros? Porque dá trabalho trabalhar com 32 machos. Sim, sim, dá trabalho. A gente realizou um parceiro da URGS, né? Que é a Master Agro Industrial. Então, a gente realizou o experimento lá. Até poderia ter sido feito na AXURS, que é outra parceira do laboratório lá. Mas aí nós não teríamos a parte do em vivo, né? Que o que mais falta dados seria dessa parte que a gente faz ah, beleza, separou, mas e aí? Porque sempre fica a pergunta, todo experimento que a gente faz com macho, alguém pergunta, tá, mas o que aconteceria se fosse em vivo isso? A gente só tem só tem resultados interessantes, mas in vitro. A gente queria também saber qual que seriam os resultados em vivo. Então, a gente utilizou essa parceira aí do setor para trabalharmos em conjunto com eles lá e realizar esse experimento. Não, excelente. E, Matheus, falando agora dessa parte em vivo que, inclusive, como você bem falou, acho que é extremamente importante, ainda mais quando a gente trabalha com características como a fertilidade, por exemplo, né? E na própria introdução do trabalho, vocês mencionam que tem alguns indicadores que são melhor utilizados, que são mais adequados para avaliar a fertilidade, né? E que, se eu entendi bem, lá no artigo vocês comentam que tanto a taxa de parto quanto o número de nascidos totais eles são mais adequados do que as características de motilidade, por exemplo, para avaliar a fertilidade. O que você pode comentar com a gente sobre isso? Isso, sim. Vários relatos na literatura demonstram que se a gente observar a taxa de parto e os nascidos totais a gente vai ter uma relação da fertilidade mais fidedigna com o reprodutor, né? Porque ele pode ter uma motilidade excelente e tal, mas por algum motivo ele vai ter essa queda na produção, né? Então, a gente acredita que utilizando, então, os resultados em vivo são mais fidedignos e dão a real relação entre a fertilidade e do macho, mas não podemos também descartar avaliando a qualidade seminal. A gente tem que também fazer um conjunto, né? A ideia era tentar um conjunto. A questão mais da fertilidade é que a gente demora aí 114 dias para ter os resultados, né? Então, acaba que demorando se a gente fosse esperar para saber se o macho é bom, então a gente faz as análises seminais para ter essa qualidade do macho do momento também. É, e é importante falar porque às vezes, por exemplo, num delineamento experimental que você vai testar um efeito no macho, você tem que esperar um período para esse tratamento, seja por espermatogênese, por exemplo, esperar esse tempo fazer a inseminação, então é um período que demanda muito tempo, né? E às vezes na pós-graduação, por exemplo, no mestrado, você não tem tempo e aí eu acho que isso também pode ser um dos limitantes desse comentário que você fez da ausência de pesquisa, né? É, tem pouca coisa com resultado em vivo, até não só por esse motivo, mas também porque o pessoal, a gente até entende, tem um receio que pode dar algum errado e acabar baixando os índices de produtividade, né? Então a gente sempre tem que pensar nesses dois lados, né? Não somente no lado de obter a resposta, mas também pensar que as granjas comerciais elas têm que ter a sua característica comercial, né? De obter o lucro, não podendo baixar a produtividade. O que fica de dica interessante é que as empresas deveriam ter mais grandes experimentais em que a gente poderia possa testar várias hipóteses podendo ou não dar o resultado esperado, né? Então podendo nascer pouco o animal podendo dar o resultado errado, então que na verdade não seria errado, né? Só seria talvez o não esperado. Sem pensar, né? Por esse lado. É, eu acho que isso é uma boa alternativa pra você unir as vantagens de fazer pesquisa num cenário mais acadêmico que você tem teoricamente essa flexibilidade de não se preocupar tanto com os índices produtivos, mas também você tem essa outra contrapartida de realizar num experimento numa granja comercial porque como você bem falou, tem a questão do N, do número experimental e o fato de você poder por exemplo utilizar esse sêmen desses animais com esses diferentes tratamentos pra inseminar as fêmeas e levar a gestação a termo são dados que dificilmente você conseguiria numa granja dentro da universidade, né? É, por exemplo nesse trabalho a gente usou 519 fêmeas, né? Sendo que se for pensar numa universidade é difícil ter mais que 20 fêmeas então é complicado. É, e 519 fêmeas também parece um número bem elevado, né? Acho que isso justifica também até no trabalho vocês mostram toda a estatística como foi feito e os dados estão bem robustos e assim, dando continuidade aqui eu tenho várias perguntas e é um assunto que me interessa muito então a gente acaba que vai conversando e Matheus você comentou inclusive, né? sobre os diluentes que vocês testaram, né? E pros animais assim, um dado que eu achei muito interessante é que pros animais de baixa conservação o diluidor de longação ele acabou melhorando até um pouco a motilidade progressiva ao longo do armazenamento e você tem alguma hipótese do porquê que isso aconteceu? E assim, só pra deixar todo mundo a par dos resultados do Matheus é que a motilidade melhorou nos animais de baixa conservação mas isso não significa que elas foram melhores do que aqueles animais de alta conservação mas ela que eles observaram essa diferença tem uma hipótese por que que melhorou a motilidade, Matheus? Assim só pra deixar todo mundo mais junto no trabalho a gente fez um fatoria 2x2 antes que a gente testou os machos classificados como eu comentei no início da primeira pergunta e também utilizou dois diluidores um diluente que é o BTS super conhecido como até 3 dias e um outro diluente de longação que é pra até 7 dias então o que eu acredito que foi uma melhora é que esses machos esses diluentes de longação eles tem alguns ingredientes eu não vou saber dizer qual até porque as as fórmulas são fechadas que poderiam melhorar estabilizar melhor a membrana melhorar a qualidade manter uma viabilidade nesses machos que foram classificados como curta duração e isso potencializou então essa melhora que acabou ela foi significativa estadisticamente mas numericamente ela foi não foi tão grande talvez pelo N também porque como vocês tinham um animal grande vocês tiveram essa por isso que eu falei da robustez do teste que foi robusto o suficiente para identificar essa diferença que numericamente não é tão expressiva e falando ainda dos diluentes Matheus você falou bem porque a gente tem alguns dos componentes eles são conhecidos mas nem toda não em toda fórmula ela é conhecida e vocês comentam inclusive no próprio artigo sobre esses diluidores e qual que é a sua opinião em relação a esses diluidores que vocês testaram aquele que é mais para 3 a 5 dias e aquele para 7 dias eles são muito diferentes e quando eu pergunto assim de diferença eu quero saber o custo-benefício se um é bem mais caro e tem mais benefícios o que você acha? assim esses diluentes de longa duração a gente poderia melhorar a logística da central nesse sentido em vez de fazer coletas todos os dias ou que podia reduzir essa frequência de coleta e utilizar esse diluente e mandar duas ou três vezes por semana ou até dependendo de como for a logística menos para as grandes do SEMI ele vai durar mais tempo ele vai durar até 7 dias que é o que está determinado lá no produto já o BTS é tradicional é 3 dias e aí a gente dependendo da grande a recomendação é usar doses até 48 horas então esse outro diluente e vários trabalhos que demonstram que os diluentes de longa duração hoje em dia eles conseguem ter os mesmos desempenhos que os diluentes de curta duração utilizados depois de 96 horas então melhoraria a logística de coleta e envio das doses e esse é um assunto importante né Matheus eu acho que vale a pena comentar porque muitas vezes a gente sempre busca mais eficiência mais eficiência então acho que essa estratégia de você pensar e planejar bem na rotina de produção e você ter essa ferramenta para ser utilizada como por exemplo um diluente que permite que o SEMI seja conservado por mais tempo ele pode até dependendo da escala e da logística você acha que ele pode inclusive reduzir o custo da dose a ponto que você escalou na melhor produção que você tem um arrevesamento desses machos você acha que existe essa possibilidade eu acredito que sim acredito que sim a gente pode no momento que a gente consegue otimizar a logística a gente vai conseguir otimizar todo o processo né e consequentemente num futuro próximo redução dos custos né uma coisa que acabaram falando é que nesse trabalho a gente fez uma única dose em ETF então isso também traz benefícios da otimização é isso é verdade né e é comum Matheus na produção normal o pessoal fazer assim uma dose ou geralmente não desculpa acabei de cortar não não é comum a ETF ela está engatinhando ainda aqui no Brasil que eu saiba acho que nenhuma grande ainda realize a ETF mas ela algumas grandes utilizam ela nos Estados Unidos mas é uma tecnologia que ela quando bem aplicada e bem desenvolvida ela traz bons resultados como toda tecnologia né inclusive um dos nossos produtos nacionais há uns dois três meses a gente falou justamente isso né de diferentes técnicas e o que foi discutido é exatamente isso que o Matheus falou ainda tem muita pesquisa sendo desenvolvida com diferentes fármacos e medicamentos com diferentes estratégias para isso né e Matheus e a respeito e assim cara um resultado do trabalho assim que eu achei fantástico foi que os machos que foram classificados né em melhor conservação de maior conservação eles produziram mais leitões né então os nascidos totais desses machos foi maior e cara por que que você acredita que isso aconteceu vocês têm alguma hipótese alguma ideia ah cara assim quando a gente fez o experimento a gente acabou como era uma central fora da universidade a gente acabou utilizando alguns poucos parâmetros in vitro né ficamos focados mais em vivo na época então assim a morfologia dos machos era ok a motilidade era ok dentro de cada grupo né então assim eu não vou saber a gente acabou não sabendo o porquê né a gente inferiu várias coisas a gente acredita que esses machos de curta duração eles têm alguma coisa que desestabiliza a membrana e acaba que reduz a motilidade e isso acaba refletindo lá na fêmea né na redução dos nascidos pode ser algum fator genético do animal apesar de a gente ter usado só uma única linhagem pra não ter diferenças de linhagens então a gente viu que o efeito maior mesmo é o reprodutor o reprodutor ele tem um maior efeito né do que o diluente ou do que a inseminação em si então um dado interessante é que dos machos que a gente classificou como os mais férteis né os high fertilis a gente observou que 66% dos 6 né tiveram mais de 15 nascidos 15 ou mais nascidos totais enquanto que os de baixa preservação né a gente viu que 66% tiveram 14 ou menos nascidos então a gente desculpe 15 a menos de 15 nascidos né apesar de você entender essa diferença de um leitão entre os dois grupos é e se você por exemplo utilizando esses dados que vocês obtiveram né de um leitão por isso mudando única e exclusivamente esse fator que vocês controlaram que foi o reprodutor você acha que vale a pena por exemplo então você selecionar esses reprodutores seja por área da fertilidade ou alguns outros tecnologias que vão surgindo para seleção né a gente tem acompanhado alguns trabalhos selecionando por alguns marcadores epigenéticos do espermatozoide você acha que essas ferramentas para você identificar esses animais de alta conservação ou de alta fertilidade mais precocemente pode ajudar por exemplo a cada vez mais aumentar essa eficiência acredito que sim agora nos últimos anos está saindo bastante trabalho de proteômica inclusive um outro trabalho meu seguindo a tese é sobre isso e a gente está terminando de escrever aí faltando os detalhes para enviar para a revista e tal mas a gente fala exatamente sobre os proteômica do plasma seminal e para tentar casar essas duas análises tanto a em vitro clássica quanto essa em vitro mais moderna e também os dados em vivo o que a gente observou é que como as centrais elas fazem essas análises não com esse objetivo de classificar a motilidade mas elas fazem rotineiramente para análise da qualidade então elas têm os dados interessante seria pegar esses dados e aí conseguir definir os melhores machos a gente tem os melhores machos aqui então beleza esses melhores machos aqui a gente pode utilizar ou otimizar com um outro diluente um diluente talvez de curta duração ou fazer a segunda inseminação com esses machos que são os melhores enfim mas a gente pode a gente vai conseguir também segregar os piores e nesses piores a gente fazer uma análise mais apurada mais aprofundada neles a gente observou que no total a gente fez nove coletas por macho desses seis a gente observou que no grupo de baixa a gente teve um coeficiente de variação muito elevado então teve coletas de alguns machos que eles foram por vezes melhores que os melhores só que eles não tinham esqueci agora a palavra eles não repetiam de consistência exato eles não eram consistentes uma semana eles estavam muito bem outra semana eles estavam muito mal então dava essa variação e a gente percebeu que mesmo com nove coletas não foi possível não seria possível classificar eles exatamente se pegasse tipo como a gente usou três se pegasse três coletas aleatórias ali poderia pegar três coletas boas que é uma classificada errada então como a Central já fala esse controle de qualidade das doses aí dependendo se a Central podem fazer com três ou com cinco dias a gente recomenda fazer com cinco que a gente usou no trabalho ali pode observar esses machos piores aí e tentar observar eles na parte in vitro ou fazer uma coleta para fazer um estudo de proteômica alguma coisa a hora que surgir quando surgir vai surgir os kits tipo Elis vai ser muito rápido de identificar se o macho vai ser superfértil ou não ou se ele vai ter uma fertilidade baixa maravilha Matheus acho que isso é importante mencionar também porque é igual você falou acho que são dados que são rotineiramente colhidos dentro da agroindústria que pode ajudar a gente a tomar essas decisões mais precoces em parceria com esses estudos complementares como você bem falou não só a parte de avaliação do macho em si mas os testes em vivo e também esses testes moleculares como você falou da proteômica acho que tem muito a contribuir para melhorar cada dia mais a nossa eficiência no sistema sim e assim Matheus eu queria te agradecer primeiramente parabenizar pelo artigo recebemos algumas mensagens aqui te parabenizando do Jamil inclusive eu sugiro que todo mundo que está nos acompanhando aqui leia e como eu falei a gente vai compartilhar esse artigo nas nossas redes tanto nos nossos grupos do WhatsApp quanto no nosso Telegram então se você quiser fazer parte entre em contato com a gente e aqui a gente acaba resumindo né Matheus pelo tempo assim mas parabéns novamente Matheus é um artigo que traz informações muito relevantes que está na fronteira do conhecimento que é um trabalho que tem poucas pesquisas o estudo em vivo o efeito dos machos para o estudo em vivo Matheus parabéns para você e toda a sua equipe pela publicação e não sei se você quiser deixar alguma mensagem final para alguém para agradecer com a cor eu que agradeço a oportunidade de estar aí explanando sobre o meu trabalho e passando esse conhecimento que eu gerei durante o período do doutorado acho que é legal fazer essa troca a gente tem que passar o que a gente fez o que a gente aprendeu e passar adiante não adianta fazer e depois guardar uma gaveta então acho que passar esse conhecimento adiante e o pessoal poder utilizar da melhor forma possível maravilha Matheus e quando sair o seu outro artigo de proteômica entre em contato com a gente que a gente bate outro papo sobre ele pode deixar beleza Matheus muito obrigado mais uma vez muito obrigado para quem nos acompanha e lembrando que o produto nacional é um oferecimento da Every Pig e da MSD saúde animal boa noite pessoal e a gente se vê por aí no nosso próximo produto nacional tchau tchau obrigado Matheus um abraço tchau